O Sebrae Delas apoia mulheres empreendedoras como a Gabriela, a Gabi, a Dona Gabi, a Mãe da Gabizinha, a Gabi também e a Tia Gabi. E todas as Gabrielas e as milhares de mulheres que enfrentam os desafios e conquistas de serem empreendedoras. Porque você é única, mas essa jornada é de todas. Sebrae Delas é pra você, é pra todas. Obrigado.